Meu coração Meu coração Se sopesar que te obri me outrora És alcançada a tua aspiração Há de vencer minha decisiva ouro Há de vencer ao teu coração Não se dê nunca a dor e ao desvalento Redes de espera sem desgrenude Como o cristal que vibra o sentimento Meu coração Tu vibrarás também Meu coração Não tem mais no futuro Que o teu esforço não será em vão Esqueci agora o teu passado escuro Que hoje de vencer ao teu coração Não tem mais no futuro Não tem mais no futuro Quedas amigas Veja a minha sensação